É com espontaneidade que a espontânea nos convida para o momento onde a vida viaja na imensidade. A viva felicidade de ouvir de Deus a voz. Esse momento a cairóis vem para o sertão trazer. Venha sentir o mover de Deus no meio de nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL